Galera, é o seguinte, ó, o bolinho da Rê tá aqui, ela não sabe a surpresa, o Du tá comprando um balão, a Bela que organizou, ela escolheu o bolo, comprou lá, vamos fazer essa surpresa pra Rebeca, aproveitar com que tá todas as meninas lá na loja, vai dar lancha e a dona Florinda já tá lá também, aí ó, e aí Tião, deixa eu ver, aí ó, top, você quer ir atrás? Melhor você segurar, vai que eu dou uma freada, deixa eu ver, como é que a gente vai fazer, é isso que tá, como é que a gente vai fazer? Eu vou chegar, eu abro o portão, aí eu entro, tá, aí você chama ela pra dentro? Aí você vai lá pra cozinha? Ah, você vai ficar na loja então, e eu vou com as coisas pra cozinha. É, depois que a coisa não vai fazer, você vai na loja lá.